Música Após 14 anos de espera, milhares de fãs podem finalmente conferir o desfecho da saga de Harry Potter A partir da madrugada desta sexta-feira, 15 de julho, em vários cinemas do mundo Durante a sessão de pré-estreia em Manaus, os fãs mais ansiosos fizeram questão de chegar mais cedo E garantiu o melhor lugar para assistir ao final das aventuras do jovem bruxo no longa Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2 Eu tô aqui desde cedo, acho que umas 3 horas mais ou menos, mas tem gente que tá mais cedo ainda, desde manhã, mais 9 horas da manhã Já li todos os livros, já assisti todos os filmes, tento comprar antecipado, faço cosplay e saber que vai acabar é uma coisa muito dolorosa Porque não é só pra mim, mas pra qualquer fã Triste com o último filme, Bárbara Pinheiro relembrou da importância dos livros de Harry Potter para aumentar sua prática de leitura Eu detestava a ler, eu não tinha paciência de ler nem prova E quando chegou o Harry Potter, porque eu comecei a virar fanática mesmo, eu falei, nossa, agora eu vou ler os livros E quando eu comecei a ler, eu fui lendo e não queria mais parar Alguns Potter maníacos aproveitaram a ocasião para se fantasiar Porque eu acho que é a última vez, né, que eu managiar, porque já é 11 anos, desde pequeno, assim, eu comecei a ler quando eu tinha 12 E aí, a gente vai... é muita ilusão, assim, de leitura dos filmes A saga termina com um histórico de sucesso A escritora inglesa, J.K. Rowling, teve mais de 400 milhões de livros vendidos E a história adaptada para o cinema alcançou mais de 6 bilhões de dólares na bilheteria E aí, depois nos dias, nós vamos voltar